Música Fala galera, beleza? Aqui é o Onyx e tamo de volta aqui com a continuação da nossa série de The Evil Within Então no último episódio a gente tinha meio que enfrentado o Ruvik mais ou menos E depois eu nem lembro o que aconteceu mais, mas tudo bem Então a gente tá aqui, vamos descer essa escada Claro que a gente tá aqui né, o Onyx mais que a gente já tá Mas nesse jogo aqui na memória que a gente tá aqui, a gente tá lá e... O que eu falei? Já tá dando merda já O bagulho já tá diferente, o bagulho muda mais que Silent Hill essa porra aqui, tá ligado? É o capítulo 10, as ferramentas do artesão Doutor tá falando com o Ruvik aqui então? Caralho, o Ruvik tá tudo enfraixado A nota do sótano Beleza, tem umas engrenagem louca aqui Tem a portinha que vai pro hospital Hospício, hospital, tanto faz, é uma bosta Vamos ver o que que tem aqui Se tem mais alguma coisa Só engrenagem Espelhinho pro hospital Eu acho que eu não vou Ou será que eu vou? Acho que não Acho que depois, talvez eu vá Não, eu vou, eu vou Eu vou sim Eu vou porque se tem agora, deve tá acontecendo alguma coisa lá Então vamos ver Tem alguém batendo na porta, Sebastião Vamos atender lá Beleza, eu tô com o nariz trancado pra caralho A porta aí É aqui mesmo Você tem alguma ideia de porquê esse mundo é o jeito que ele é? O que? Quem é você? O que? 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 Ele quer de volta o que ele sente que o mundo tomou de ele Não é como ele realmente pudesse conseguir isso Não é como ele realmente pudesse conseguir isso Esse mundo existe, por tanto que ele tenha Você ouviu algo agora? Espelhinho normal Aqui tem uma porta que não dá pra interagir Essa parte aqui não dá mais pra interagir Essa aqui também nunca deu Então vamos aqui Olá moça, tudo bem? Vê aqui não tem nenhuma nota Vê se tem jornal Tem jornal Vê que tem no jornal Dois falecidos em um ocidente Dois mortos em um ocidente Hum Deixa eu ver Depois eu salvo Vou entrar aqui Com licença Deixa eu Mexendo as caixas lá Faz tempo que eu não venho aqui Vou ver Aqui, 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 aqui Aqui já abri Embaixo Que que é isso? Munição de Rifle Acho que é Rifle Só peguei uma só Vamos ver É, tá no máximo Essa porra Ah, não, peraí Seringa Não tem seringa Tem só um kit Completo Vou colocar ele em cima então Caso a gente precise Vim pra cá O mapa O mapa, velho Tá quase completo Mentira Tá quase não Falta bastante Falta a metade Aqui não tem nada Vamos lá fazer o upgrade E daí eu já salvo Tu vê? Isso tá aberto essa porta Fechado Não sei porque Vai tá fechado Se faltava isso daqui Também tá fechado agora E daí Fu E o Google Chrome Parou de funcionar E tá tapando tudo A minha tela aqui agora Vou fazer o upgrade aqui E eu já volto E aí beleza Tinha pouca coisa ali Só deu pra fazer Um upgrade Vou dar uma sarvada aqui Vamo lá E aí beleza Então agora Vamos voltar Lá para o Cachaça Que cachaça c**** Só cachaça Uh Vai dar merda aqui hein Um bagulho louco aí embaixo Ó tem uma armadilha Vou ter que desarmar Aqui Esse aqui me cheira a armadilha também Me cheirando a armadilha aquela porra ali Desespito na parede Sei lá Cheio de maniquim Esse aqui tá me lembrando a parte da Mulher-aranha lá velho Labirinto louco aqui Desculpa aí Desculpa aí senhor Desculpa Não queria atrapalhar não Ó Tem espeto em cima Espeto embaixo E espeto no meio Então tem espeto pra todo lado Será que eu entro ali? Acho que eu não vou entrar aqui não hein Tá Deu checkpoint Fechou a porta Acho que não tinha problema se eu entrar sei lá Vai foda-se O barulho da porra é esse O barulho da porra é esse Vai dar merda aqui velho Fechou a porta Ó tem zumbi ali Zumbi Zumbi não né Zumbi é modo de falar Deixa eu ver Tem um Parece que tem só um só Acho que Ô louco Que viagem velho Eu ia pegar o maluco por trás ali Outro Aí ele saiu Esperar ele pra lá Isso Isso Opa Opa Calma Ah Viado Uma armadilha no chão Ele é muito louca Ai 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 Tem bomba Tem Um monte de E morreu Lesão aqui pra terceira tentativa né Terceira já Deixa eu pegar Atacar aquela garrafa ali Ah o cara me viu velho Para Tomar no cu porra Isso é insano Ah de volta velho Ai que merda Ah pegou ele Beleza Aqui 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 Baixa Não ta entendendo essa porra aqui Dessa vez eu não morri Mas tudo bem Mas tudo bem Eu não entendi Como assim não entendi Acho que aqui ta de boa Esses vidros aqui no chão pra fazer barulho Ó Ó Caralho Filha da puta Filha da puta Ah vai tomar no cu Que que é isso Pega fogo demônio Filha da puta atirando em mim Tô nem vendo Tô nem vendo onde Acho que é aquela luz lá né Deixa eu ver Eu acho que é Não sei Deixa eu ver se dá pra ver daqui Dá pra ver Dá pra ver velho Tá Já vi Já vi A luz em ba... Ai Piscate velho Peraí Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui Não to enxergando ele Não to enxergando esse filho da puta cara Lê 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 Matei Acho que matei Eu acho Eu matei Não beleza Vou pegar a garrafinha aqui Tem mais um maluco Tem mais um maluco Onde que ele ta Eu não sei Uma escadinha aqui pra gente subir Deixa eu ver Deixa eu ver Vou pegar o virote aqui Deixa eu ver se dá pra Fazer alguma coisa Não dá pra fazer nada Ficar com o virote? É... Ficar... Isso aqui Vou ter que andar abaixado dessa porra aqui Senão eles vão me ver Será que se eu quebrar essas caixas vai fazer barulho? Não Fazer barulho vai né Será que eles vão escutar? A olhinha ainda ta fechada Beleza perigão Ou 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 Update küks Uou Vou voar longe Morreu Tá vindo outro Ah, não morreu Filha da puta Morreu Tá vindo um armado agora Pegou em mim Vamos usar a vida aqui Vai, vai, vai Fiquei beldo Fiquei beldo agora Tô bebo Bebo 1 Quando eu tô muito doido Eu não me controlo Tá, aqui tá limpo Pelo jeito tá limpo É isso que é? Bateria Bateria portátil grande Que pode usar para ativar Equipamentos elétricos Em caso de emergência Ok Então é óbvio que a gente vai usar Cadê a bomba mesmo? Acho que tá aqui nessa parede Deixa eu ver Esse lado aqui não Será que quer a luz lá? O maluco Não Tem muita luz lá Onde que o cara tá? Se eu apareço aqui Uou Esqueci Esqueci da bomba Esqueci da bomba Karma Karma Eu vou tentar Desarmar Eu vou tentar desarmar a bomba Seja o que Deus quiser Consegui Caralho Primeira bomba Que eu desarpo Que felicidade Cara Que pariu Retardados Da porra Ai Véi Foi a primeira bomba Véi Não Não é ninguém ali É uma É um tripé Só Com a luz Será que eu tenho que quebrar Esses tripé? Tem alguém Tem algum Ah Filha da puta Ali em cima Ali ó Eu acho Tá ali em cima Ah não Tá ali na frente É E E Lace Porra velho Tá difícil Já morri um milhão de vezes Já Não nessa parte Essa parte que eu morri Três aí Ou duas Ou sei lá Tá foda Tem mais um louco ali Vamos ver se ele se levanta Ah Nada a ver Cara Ó O cara me viu Mano Que merda Filha da puta O bagulho não te fatia Eu fatia Eu sou o lazarento Tá difícil Velho Tá difícil Uma vez eu morri Porque eu não sabia Que tinha Um bicho ali Outra vez eu morri Porque Eu sou burro Outra vez eu morri Porque Eu fui queimar esse corpo Aqui Esqueci das Lâmina Esse corpo aqui deve estar vivo O corpo deve estar vivo Estava vivo Estava vivo Estava vivo Miserável Ah miserável Medo de tentar desarmar essa bomba ali Morri Sem vida Abriu uma porta ali Era essa nossa saída Provavelmente Esquei Virote Ok Aí Uma seringa Eu não acredito Uma só Vamos usar essa porra agora Quero nem saber Cadê E agora eu vou tentar desarmar essa bomba E prestem bem atenção Foi num dia que eu não avisei Tá louco Eu tô ficando profissional nessa porra Velho Não Agora tem que ter cuidado Com as Com as Lâmina espiritual Lâmina espiritual Quero nem saber É alguém aqui O meu maluco Com aquela porta Olha lá Eu acho que Vai foder Esse cara Um gancho Aqui Escadinha Eu não acho Uma boa Descer Munição Mais alguma coisa Aqui Isso aqui Fragmento Do mapa Ok Mais gosma verde Beleza Tem mais escorpo aqui Não vou ganhar nada mesmo Mas foda-se Sou vandalista E vamos descer E vamos descer A escat Corta Que coisa é essa Ah Véi Vem me dizer que tem outro maluco Aqui Véi Ah, que bosta O cara sumiu, velho Que merda, velho Ah, deu o checkpoint Que beleza Tamanho de sua grade aqui E armadilha Vou cair nessa armadilha agora, você quer ver? Ah, não foi agora, mas eu vou cair Não Tem inimigo ali Cheio de inimigo Oh, cheio de fechou a porta Aqui nessa sala Não tem ninguém A sala da frente lá tem Agora tem nessa aqui também Vamos pegar esse maluco aqui O problema é que se eu for pegar ele ali Tem um outro ali na frente ali Que não sai dali Ah, saiu Esperar que o maluco aqui já vai voltar já Provavelmente Vai voltar pra cá Não é pra voltar pra cá não O cara tá com uma chave de cano na mão Vai dizer que ela vem pra cá Ó, tá Oh, merda Devia ter pegado Mas já era Tá armado Tá armado essa porra Tá armado, filha da puta Tá armado, é? Sai Morreu Morreu Aqui Tem bomba ali Tem bomba ali Tem bomba ali Tem bomba ali Ficou só um Ficou só um Ou não ficou nenhum Não, ficou um sim Ficou Oxe Ficou A tia louca aqui Agora sim Tem mais nenhum Deixa eu desarmar a bomba aqui primeiro Ah, velho Porra Eu tô Eu tô pró Dessa porra aqui, velho Que isso Não Opa Depois eu venho pra cá Tem mais lugar pra mim E ver aqui Ah, carai Ah, que merda Velho Filho da puta Ai, que burro Dá zero pra ele Uh Muito quieto, né, velho Pois é Acabou o silêncio Acabou o silêncio Voltou o silêncio Não sei o que foi isso Oh, 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 oh 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 Que porra é essa aí em cima Ah, filho da puta Como é que eu faço aqui Com medo de ativar essa porra Filho da puta Ah Tem alguém atrás de mim, velho Relaxa, eu acho Checkpoint Checkpoint pelo menos Pelo menos Deu checkpoint Azar, marcou, velho Tem muita armadilha aqui, fi Deixa eu ver Lotado Ratinho Ai, ai Vamos lá Que haja luz Então Fudeu Fudeu, tio Fudeu, tio Fudeu, tio Fudeu, tio O que porra tá tudo girando O negócio ali tá vermelho Quente O shit Atravessa, atravessa, atravessa Ah, deu. Fechou o bagulho. Fechou o bagulho. Pera. Pera. Acho que não tem só ela, não. Dois. Aqui. Deixa eu pegar um. Deu outro. Tinha dois? Vai dizer que eu peguei os dois em uma facada só. Não sei. Tenta pegar, tenta pegar, tenta pegar. Vai, vai, vai. Peguei. Aliás. Cuidado. Eita, filha da puta. Perdi meu machado. Perdi meu machado. Filha da puta não morre no machadinho, não. Quer saber de morrer no machadinho, né? Fizão. Vai na chota, então. Viado, caralho. Nem pra deixar um item, né? Filha da puta. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What? What the fuck, véi? Que porra é isso? What the fuck? Eu vi que eu vou gastar quase toda a minha munição desse lazarento aqui, se não for tudo, né? Morreu. Diz que morreu. Morreu. Yes. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. É tudo munição. Oh. Vou virar aqui. Vou virar aqui. Vai. Vai, 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 vai. Uou, uou Tô da puta Vai, vai, vai O boy podia dar o checkpoint aqui, velho Não deu o checkpoint, eu já Eu já penso que vai dar merda já Caralho Ah, deixa eu ver como é que é essa porra Acho que é pra mim passar por baixo, né Ah Aparentemente não tem armadilha aqui não Aparentemente Virote aqui Munição Ok O bagulho tá frenético aqui, velho O bagulho tá frenético Ó, ó, ó O maluco aqui embaixo Muito louco O maluco do machado Parece Ou é outro maluco igual a esse que eu matei agora há pouco Acho que é outro igual a esse que eu matei agora há pouco, acho Se for igual ainda vai, né Pra ver se for pior ainda aí Fodeu Eu vou ter que descer agora, velho Não fala isso Merda Eu vou ter que ir bem na direção, hein Olha que bonito Olha que bonito Coisa linda, maravilhosa Deixa eu ver Deixa eu ver O cara tá vindo pra cá Não Olha, tá uma bomba ali Tá vindo pra cá Vai vindo pra cá Não Não vou desarmar a bomba não, velho Vou matar esse daqui primeiro Sem o cara lá me ver Deixa eu ver Deixa eu ver Cara, tem garra O cara tem um monte de barulho Como é que esses caras existem, velho Caralho Vem, volta 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 Isso, volta Volta Não, era pra voltar, irmão Filha da puta Deixa eu ver Quero que ele volte Aí, tá aqui do lado Acho que ele não vai mais voltar, né Filha da puta Deixa eu ver Eu não tenho seringa Eu não tenho seringa Fudeu Deu Wtf Deu a volta Como assim Ah, tá Entendi 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 Acho que é o jeito de eu Debrar ele agora Deblar Ok Então, espera aí Deixa eu pegar aqui Ibar você Vamos vir pra cá Agora Provavelmente ele vai sair aqui agora Olha ele aqui Eu vou ter que ir meio que Seguindo ele Pra eu não conseguir sair Sem ele me ver Eu vou levar a caixa Vou levar a caixa Eu chito Ele ali Tem que ter cuidado Que tem uma bomba ali Filha da puta Deixa eu ver Outro Eu não acredito Nesse Eu não acredito Nesse Eu não acredito Fudeu Aí fudeu, né Aí você quer me fuder Aí você quer me fuder Não tem saída Agora sim, hein Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Não vai dar tempo Ah não vai dar tempo Ah não vai dar tempo Pega a granada Fudeu Fudeu Ninguém me viu Ninguém me viu Ah para 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 que você não me viu Oh shit Ah Travei na parede Travei na parede Ai Os dois vieram Filho das puta Pegou outro aqui Morreu 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 porra nenhuma Morreu porra nenhuma Ele só ficou mais puto Vai tomar no cu Sai Sai Ai 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 Ah recarrega não Ah porra Morreu Morreu agora Aí morreu Morreu os dois Morreu os dois Eu não acredito Aqui não tem stealth não Aqui tem que ser na Porada mesmo Tem jeito Os caras aqui são Filho das puta Legal Bem louco Esse vídeo aqui Já está com mais de uma hora Já velho Olha que eu nem fiz Muita coisa Nessa porra ainda Merda Se não bastasse um Filha da puta Desse Vem mil Caralho Deixa eu ver aqui Deschota Chota Aqui Só falta ter mais E me fode Gostoso Dei de vez Hum boiola Uh Tá Parece que está seguro Vamos puxar essa porra aqui então Será que tem tempo Pra me passar Deixa eu esperar uns 10 segundos Aqui mais ou menos Parece que não É Vamos passar Vamos passar Ah Voltando pra cá Começo Que bonito Uma armadilha aqui Olha só Será que eu entro Será que eu entro Não sei Provavelmente não Né É Bastante Gosto uma vez Nessa porra aqui Mas é tudo Um pouquinho Merda Corredor Que delícia Ai 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 Ah Não Vem Para com isso Tio Para Para Que que deu Ah Puta Que pariu Uma gosma Aqui atrás Que merda Quando eu penso Que vai acabar Não acaba Normal Agora eu acho Que está no final Mesmo Não Ah Hospital Checkpoint Uh Mas peraí Se tem hospital Não Tem hospital Vai demorar Mais uma hora Deve ter um boss Aqui dentro Filha da puta Ah Vamos entrar Aqui Vamos salvar Vamos fazer Tudo o que tem Para fazer E Sei lá Diário do Tchão Não quero nem ler Tô até chateado Deve ter Pelo menos Mais uma hora Aqui pela frente Que Tô No cu Esse tirano Que vai dar Merda Aqui Não Não Vamos ver Aqui Tchão Missing Patrick Patrick Higgins Abogado Acho que é Advogado Sei lá Da família Vitoriano Visto pela última vez Com o suspeito Cliente Suspeito não Suposto Cliente Suspeito Suspeito Vamos fazer Um upgrade Ali Se der Não sei nem Se der Vamos ver Beleza Fiz um upgrade Ali na Barra de saúde Mais uns Na pistola E na Na verdade Acho que na Escopeta E no Fuzil Vamos dar um save Aqui Ok Só vamos aqui Vamos voltar Lá Pro mundo real Mundo Do fantasia Inferno Sei lá Onde é que é Tô cansado Cara Esse jogo Cansa muito Eu devia ter pensado Antes de Fazer Um vídeo Um capítulo Por vídeo Né Mas eu sou burro Cara Eu sou burro Não Vamos fazer um capítulo Não tem problema Não vai passar de uma hora Esse capítulo Já foi quase duas Aqui Acho que esse aqui Vai ser o maior vídeo Que eu vou fazer Porra é essa Véi Vai tomar no cu É mulher aranha De volta Sério 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 Filha Da puta Pra cá Tá de prinks Comigo Uma porta Aqui Elevador Sei lá Elevador Merda Vou ter que Descer lá Embaixo Enfrentar Essa porra Aí Quer ver É mulher aranha Mesmo Não é mulher aranha Essa aí Não sei Escuro pra caralho Isso que é Vai ficar me olhando Vai ficar me olhando Vai ficar me olhando Ela puta Acho que nem adianta Ficar atirando Não Agora eu até parar Até Ô filha da puta Ô filha da puta Vai 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 tomar no cu Ô bucita Vai 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 Que lazarinta Véi Eu não sabia Que ela ia vir Ô shit Ô Ô shit Vai 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 Tá atrás de mim Essa porra Vai vir atrás de mim Até o inferno Sai Sai Ah não Cansei Ah cansei Ah cansei Ah cansei 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 Me comeu Me comeu Me comeu Me comeu Até o talo Filha da puta Fudei até o talo Aqui em cima Não dá problema nenhum A gente tem que descer Pra essa porra Alinha atrás A gente Ainda não Vi muito bem Não tô Descobrindo Quem que é essa praga Não Vamos ver se agora A gente consegue Ser Essa merda Tá foda Espera aí E Já Abre 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 Porra Nem sei O que eu tô falando Vai 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 Cole Outro Uh Outro 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 Abil 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 E correu, 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 vai abrir todas as portas loucas aqui E pra cá Uou, já era Tá Daquela parte nós passamos Tem que passar dessa parte aqui Que eu ainda não vim pra cá, então Não sei o que vai acontecer Máquina de escrever aqui Referência Resident Evil 4, né Meu shit Galera, se eu falar pra vocês Essa parte aqui Depois do corte aí, depois do último corte Que teve no vídeo Essa parte aqui eu já estou gravando em outro dia Não é nem mais no mesmo dia que eu tava gravando Né, no começo do vídeo Por quê? Porque eu comecei a gravar antes do Natal, certo? Eu comecei a gravar na verdade Dia 23 E... Tava muito corrido aqui Então... Eu acabei tendo que pausar Porque tava complicado O vídeo já tava com mais de uma hora e meia já E eu sabia que ia demorar mais Então eu tive que fazer uma pausa no vídeo E voltei a gravar hoje Dia 25, né? Hoje é Natal Eu tenho que editar As duas partes Deu uma travada louca aqui agora Não sei o que Deu Provavelmente vai me fuder na hora de editar Porque quando dá essas travadas Assim no... Aqui no... No... Na tela O vídeo fica todo fudido Fica todo sincronizado com... Com o áudio Daí fode tudo Então vamos continuando aqui Pensei que ia acontecer alguma coisa nessa parte Por isso que eu dei uma parada lá pra trás Mas eu ainda acho que vai acontecer alguma coisa Pensei que ia acontecer Isso aqui Não É aqui mesmo Aqui mesmo Já iria atirar aqui mesmo Então Tá certo Ô filha da puta É filha da puta Corre, 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 corre Bomba ou caralho Não passa aqui, não passa aqui Uou, uou, uou Vaco Cadê que? Tem bomba? Foda-se se tem bomba Vou sair correndo Quero que se foda a bomba Vai, 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 vai Vai, vai, vai Fogo, vai, fogo, vai, fogo Porra Fogo maldito Vai, sai, sai, sai Fogo parou, fogo parou Fogo parou, 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 parou Subiu, subiu Essa porra vai subir atrás de mim Quer ver? Meu chato Vai Foi, ah não Cansei, cansei, cansei Quanto dá pra correr Do demônio Tá tranquilo O, 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 o perigo É quando não dá pra correr E não tem como matar o demônio Daí É do capeta Tá ligado Aí abriu, 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 abriu Pirote que eu não posso pegar Ih, azei Lê, lê, lê Já Ei, demônio Essa porra nunca vai parar Me seguir, velho Sai, 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 sai Ai, bomba Fudeu, 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 fudeu Tem uma alavanquinha aqui em algum lugar Tem uma alavanquinha em algum lugar, algum lugar Lê, lê, lê Para, para, para Fogo Ai, ai, ai Sai Tem outra alavanca Fechou outra alavanca, velho Alavanca, alavanca Ai, ai Beleza, beleza, beleza Tá fogo Ver se deu certo Ainda não Tá de brinques Tem outra Tem outra Aqui, aqui, agora deu Cadêu Deu, deu, beleza, beleza, beleza Aqui Oh, shit Agora fudeu Bahia, fudeu Bahia Ai Porra Fudeu, fudeu Grida, slinga, slinga Capeta Ai, vai me atacar Ai, vai me atacar Vem Que eu vou te atacar, peru Vem As alavanca, bicho As alavanca, velho Sai Não tô enxergando as alavanca, mano Acho que eu vi uma ali em cima Eu vi uma ali em cima Ah, 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 ah Ah, 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 mas eu tô rindo à boa Não Tch, tch, tch Pegou, pegou, pegou Ih, sai Porra Aqui, abriu aqui Não, eu não queria ir pro elevador ainda, véi Oh, shit Fudeu Fudeu, bonito, gostoso Que delícia Aperta, 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 aperta Isso, Sebastião Eu não queria ir pro elevador ainda porque eu não peguei os itens que tinha do lado do elevador ali, véi Que loucura Who do you think you are? I know who you are, Seb I know what you crave, what you fear Oh, shit Sobe não Meu caralho E aí Fudeu Fudeu Porque nunca acaba Provavelmente vai demorar mais uma meia hora pra eu terminar essa porra aqui, pelo menos E aí Voltando pra cá Agora eu acho que É, tá tudo fechado as portas Fragmento do mapa Tá fechado Tá fechado Lá em cima também Provavelmente vai tá fechado Ó, acho que não dá pra abrir Não dá pra abrir mesmo A porta do hospital aqui também Tá fechada Nem hospital tem mais E só sobrou O destino aqui Que é a morte Ah, olha só Primeira vez tinha essa porta aqui Eu não entrei nela, certo? Eu entrei aqui na passagem que tinha atrás da estante Paniquim Sempre pregando peças Ó, o barulho Ó, o barulho Ó, o, o Rubens Doc O que do diabo você acha que você está fazendo? Tentando nos salvar Realmente? Porque parece que você está fazendo outro monstro Eu não tenho tempo para isso, detetive Nem eu Não, não, é o Leslie, sim Leslie já estive aqui antes E se encontrou em volta Ele sobreviveu sendo ligado com o Rubik O único paciente que eu conheço Ó, maravilhoso O que isso tem a ver com isso? Ele é o nosso caminho, detetive O nosso único caminho de volta Claro que isso não é verdade, né? Porque vai dar merda, com certeza Sempre que dá merda Tá, porra Está funcionando Eita, que monte Não, Doc Vai dar merda, cara Vai ficar pior do que já está Leslie, você está tudo bem? Ele deveria ter Por que não? Eu quero sair daqui Oh, shit Não, cara Que loucura Isso é isso Isso é por isso Doctor, corre Ele vai te comer, Doc Ele vai te comer, Doc Ele vai te comer, Doc Ele... Ele quer sair Muito bom Isso mesmo que ele queria Mandar o nóis pro inferno Deu outro checkpoint? É porque vai demorar, né? Porque vai demorar Oh, meu Deus do céu Não dá checkpoint 5 minutos antes de acabar o capítulo Não Dá checkpoint 1 hora antes de acabar o capítulo Mano, cú, né? Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu sei que você está lá Escute-me, Dio Dado Quem está batendo? Porta do hospital? É A gente vai ter que ir pro hospital Tá bom, véi Caralho Que isso quer Não Que loucura Qual porta aqui é? Essa aqui, né? Diga Ruvik Ruvik Você tem um odor de sangue sobre você Você tem um odor de sangue sobre você Tem outra nota aqui Desaparecido Dr. Marcelo Remelis É doc, falei pra você que é merda Falei Irregularidades No hospital Pois é Pois é Deixa eu ver se eu tenho É Um pouquinho Vou fazer um upgrade aqui Se der, beleza, e já volto Aí, beleza Fiz uns upgrades Em munição E tempo de recarga ali e tal Nada demais Só que Deus, os bagulho tá Caro pra caralho Parece que é Dilma, presidente aqui do jogo Também, que tá foda Deixa eu pegar o virote aqui Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Beleza Então eu vou dar um save ali Daí nós Volta Lacho É, eu vou catar você ainda Deixa eu ver Nós cata você Ah, beleza Já dei um save aqui Então eu vou ortar Pro lugar onde que a gente veio Que é o inferno Eita Deu um bug aqui Loucura Talvez tem alguma coisa Ganha essa sala Acho que não Beleza Bom galera Eu tô esquecendo até de Falar aí Feliz Natal Atrasado Pra vocês Meu caralho Tipo, bem atrasado Nem adianta mais eu dar Mas eu Tô falando aí Só pra não Dizerem que eu não Desejei Feliz Natal Desejei Feliz Natal pra todo mundo Lá no Skype Lá É, então Não deu tempo De eu fazer um vídeo aí Porque, como eu disse Até esse vídeo aqui Eu tô Gravei em dois dias Diferente Porque o tempo Tá corrido aqui Pra mim Eu tô arrumando Umas coisas pro canal Aí também E Também tô fazendo Umas coisas aqui Na minha vida pessoal Então Tá meio corrido Tô meio Doente também Tô espirrando Assim direto Na verdade Eu tô com uma Rinite alérgica Então tá foda Pra mim Espirrando direto Nariz Pô Meu caralho Tá pronto Nariz escorrendo direto Nariz trancado Então Tá foda Até de gravar Até Mas sempre que dá Eu tô Na verdade Eu gravo todo dia Praticamente Mas Às vezes Tá complicado De gravar O que mais que eu ia falar Ah Mas vai tomando Cu Porra Run Ai caralho Fecha a porta Velho Não tem porta Pra fechar Que bosta Eita Não Lugar aberto Não Deixa eu ir Vindo aqui Detrás Vé Fica vendo Ó Ó Que delícia Por que que você tá vindo atrás de mim Eu não fiz nada pra você Mas já Por que que deixou espaço Pra não correr Então Demônio Onde que o porro Corre pra cá Será que eu tenho que matar Essa porra Não sei Ah Porra Eu tô porra Eu vou ter explodido Aquela bosta Só né Aqui ó Tiro nele Vou tentar dar uns tiros nele Deixa eu ver Peraí Acho que eu tenho que Ah Tenho que atirar ali Um pouquinho Se eu coloco na mira Não me viu Não me viu Não Não viu não Está errei o tiro Que delícia Ah Puta demônio mesmo Puta demônio Vou pegar Vou atacar a granada nele Deixa eu ver Eu não tenho que gravar Caralho Tomando o cu Porra Vamos ficar com essa porra aqui mesmo Então Deixa eu ver Oh shit Ele me viu Ele me viu Filha da puta Ai caralho Ai caralho Caralho Eita porra Fudeu 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 Ele vai me pegar Vai me pegar Vai pra me pegar Vai pra me pegar Bora Foi Oh filha da puta Que lozarinta Tomar no teu cu Cadê? Não Não Cliquei errado Filha da puta Ah Corre 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 Aí me viu Pula fora Vem Pro inferno Vai da puta Oh shit Oh shit Aí é pra fuder Até o palo Vai 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 Eita Fudeu Me esconderijo Aqui Fudeu Me esconderijo Não tenho Boa vida Congelar Ah Tô meio No cu Diz que dá pra me fazer Diz que dá pra me fazer Eu não tenho Eu não posso Fazer Que merda Ah Meu Piru Ah Deveu me esconder Embaixo Do carro Seu moto Embaixo do carro Então tio Eu espero Que ele Ai Fudeu Meu Caralho Ele tá Aqui Ah Ele vai me Fuder Eita O que aconteceu Ah Para Vé Ah Meu Deus Oh E aí 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 E aí